Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outrora Leio em teus olhos O amor de alguém Em constante Logo que ele vai Vai no instante Será que o teu Não está já diferente Continua igual ao meu Como ele era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos De recordações do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outrora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado O que fui para ti outrora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Obrigada.